Homem acusado de atropelar e matar o cantor pagodeiro no último fim de semana aqui na capital, se apresenta à polícia e em seguida é liberado. Giovanni Júnior mostra pra gente o que aconteceu. Edvaldo Ribeiro, nossa equipe de reportagem está presente na Avenida dos Trabalhadores, Avenida Dante Martins de Oliveira, no sentido do centro para os bairros, bem próximo do bairro Novo Horizonte, em Cuiabá, aonde no último sábado, madrugada, por volta às 5 horas da manhã, morreu o pagodeiro Carlos Eduardo Avelar, o Cacá Avelar, como era conhecido carinhosamente. Um rapaz que naquela madrugada estaria disputando supostamente um racha. Colidiu na traseira da moto, matou o pagodeiro Cacá Avelar e fugiu do local. Existem várias informações, falam que é tornozelado, falam que é bandido, mas cabe ao Deletran, que acabou ouvindo esse rapaz na tarde de hoje, ele entrou pela porta da frente e saiu pela porta da frente. Não foi preso em flagrante, ele vazou do local do crime, saiu do flagrante. Agora ele se apresentou, vai responder a liberdade. O que pode ocorrer é que se tiver muita gravidade e ele tiver algum dos riscos que estão elencados no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, o delegado de polícia pode representar pela prisão dele. Isso é, se ele for um risco à ordem pública, se ele for alguém contumado na vida do crime, se ele já tiver praticado outros delícios de trânsito e que leve a crer que ele vai continuar praticando coisas nesse sentido, então o delegado pode representar pela prisão dele. Então ele não paga fiança, porque ele não está em flagrante, então fiança para quem está preso em flagrante, com pena inferior a 4 anos, aí o delegado pode arbitrar fiança, acima disso só o juiz. Então ele se apresentou fora do flagrante do 302 do Código de Processo Penal e vai responder em liberdade. Para a senhora, dona Daniele, que recebeu essa informação, parte o coração da senhora porque é como se a justiça não fosse feita? Parte muito, porque como que solta uma pessoa que matou uma pessoa e fugiu sem prestar nem um pouquinho de socorro? Dói muito. A senhora acredita que naquele momento que ele atropelou o Cacá, eu não quero reviver aquele momento que eu sei que dói, mas a gente tem que citar. Ele poderia ter parado, dado socorro, chamado o Serviço de Detendimento Móvel de Urgência, o SAMU, haveria ali a possibilidade de trazer vida novamente ou sinais vitais para o Cacá naquele momento? Trazer vida não ia, mas pelo menos ele ia fazer um papel de homem, né? Não ia fazer um papel de homem, porque o que ele fez não foi de homem, foi de assassino frio, e muito frio. Como todos aguardavam que ele comparecesse à delegacia, já a senhora tendo conhecimento que ele tinha fugido do flagrante, a senhora já esperava que ele ia responder e já ficar livre? Não esperava, não. Para mim, ele tinha que ficar preso. Então, vocês que é da banda do gueto, eu vou falar como fossem irmãos, não como componentes, porque vocês conviviam juntos, tinham histórias juntos, tinham sonhos para serem concretizados no ano de 2020, e perder o Cacá, que era um pivô da banda, isso parte o coração? Muito. Cacá, ele era o alicerce do grupo. Ele dedicava ao grupo mais do que da vida profissional dele. Então, é isso que mexe mais com a gente, que deixa a gente mais triste, e esse fato ocorrido, né? De não ter acontecido nada, pelos agravantes aí que a imprensa está noticiando, né? Agora, o que me chamou a atenção, durante a reportagem que eu fiz, porque, de acordo com a mecânica do acidente, ele atropelou o Cacá, omitiu o socorro, fugiu, a dois quilômetros aproximadamente, ainda no Novo Horizonte, ele atropelou um casal de moto, negou o socorro novamente, porque após bater no casal de moto, ele colidiu com o muro de uma casa, onde o proprietário gastou mil reais, e ao conversar com o dono da casa, estão todo mundo com medo desse rapaz. Por que com medo do Valky Sandro? Quem é esse Valky Sandro, que você já sabe, ou que já está no bastidores, no meio policial, que vem comentando sobre ele? Bom, pelas pesquisas feitas, é que ele responde por uma série de crimes, né? Já cometido. E aí há informações, há indícios de que ele faz uso de tornozeleira, né? A gente não sabe, de fato, se isso procede. E se isso, de fato, for verdadeiro, aí é mais um agravante, né? Não era para ter soltado, já que ele infringiu aí a lei de não estar na rua naquele horário. Então, é isso que pega mais. Agora, o que dá a inversão de valores é que o Valky Sandro teve um advogado para poder defender ele. Os senhores, com toda humildade, divulgaram nas redes sociais, através de colaboradores, simpatizantes do grupo, amigos da família, uma vaquinha para que pudesse fazer o enterro digno do cacá. É uma inversão de valores, né? Muito. É revoltante. E a gente só tem que agradecer a todos que contribuíram para que nosso amigo tivesse aí uma despedida digna, né? E agradecer muito. E essa inversão de valores aí é muito complicada. Daniela e Macedo, pudesse falar com a justiça, com aqueles que têm o poder da caneta, de poder tramitar, de poder julgar, de poder escrever, acusar ou elucidar o caso, a senhora olharia nos olhos da justiça e pediria o quê? Justiça. Que assina essa caneta com muita justiça. Porque é isso que a gente quer, somente justiça. Com a imagem de Roberto Garcia, apoio técnico de Miranda, Giovanni Júnior. Aconteceu. Está na tela do cadeia.